Cristalzita, temos novidade na área. Vem cá, você está satisfeita com a conta de luz do Saideira? De jeito nenhum, nem um pouco satisfeita e estou achando muito complicado de entender. Quer pagar menos na sua conta de luz? Com a Electric você gera energia limpa e reduz a sua conta de forma prática e sem complicação. A Electric possui a solução para o seu empreendimento, seja ele qual for. Ah, então se você é síndico, traga o seu condomínio para a Electric e comece a gerar energia fotovoltaica. E aí você vai ver a economia na conta. Chama o pessoal para conversar, bater aquele papo, tomar um cafezinho e assim você vai entender muito melhor como isso funciona. Acesse a Electric Energia, mande um direct e revolucione sua conta de luz. Em condomínio, esses caras são especialistas sem rateio e sem custo para o condomínio A Electric. André, tudo bem, André? Tudo bem, tudo bem, exagero seu, né, Cristal? Não, mas é porque está tudo maravilhoso, né? Maravilhoso, a vida nunca está boa, Cristal. A gente sempre encontra um defeito, a gente sempre encontra um problema, né, Cristal? Não, mas eu estou bem, graças a Deus. Mentira, eu estou mentindo aqui porque a gente está começando o episódio, brincadeira. Mas enfim, o nosso episódio de hoje está maravilhoso, a sua vida pode não estar, mas o nosso episódio de hoje está maravilhoso. Porque a nossa convidada merece esta irreverência da alegria, nosso convidado é extraordinário, né, Cristal? Ela é MMM. Tem esse detalhe. Mariana Martins Maravilhosa. Que apresentação, não paguei nada, por enquanto. Depois a gente acerta. Adorei, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, Cristal, a gente já trabalhou junto, enfim, a gente já se conhece. Vocês trabalharam juntos onde? A gente trabalhou juntos na Record, né? Ah, na Record? Então, estamos na noite. Deixa eu até fazer o seu banco aqui, gente. Mariana, maravilhoso. Muito obrigado por aceitar o nosso convidado. Obrigada por ser maravilhosa, exuberante. Mariana, vem cá, de onde vem todo esse talento, hein, querida? Opa, eu não sei se tem esse talento todo, não. Ah, tu tens. Tem muita força de vontade, tem muito suor, mas eu acho que assim, Deus vai capacitar, né, a gente ao longo da vida, pra gente ir seguindo aí o caminho que tem que seguir. Deus vai capacitando, manda o meu e-mail pra ele. Você não tá capacitado ainda, não é? Não, ele largou nas mãos dele próprio. Tá, você tá me vendo? Vem cá, Mariana, tu nasce este ano, querida? Goiânia mesmo. Goiânia? Goiânia. Qual o teu setor? É rachado. Parque Amazônia. Parque Amazônia, meu Deus do céu. Galera do PA. Se eu tivesse 10 minutos mais medo, eu choraria, porque eu amo o Parque Amazônia, tá? Meus pais moram lá. É mesmo, eu sou um peladeiro do Parque Amazônia, esse detalhe. E vem, perto da Praça da Feira. Perto dali, perto dali. Mas tá começando o nosso papo agora, como é que foi tua infância? Como é que foi a primeira existência, a primeira vida de Mariana Martins? Então, foi de brincar na rua, foi de subir em pé de goiaba, que tinha lá em casa. Foi de muita brincadeira, assim, como a gente tinha, né, antigamente. Você era muito tardeira? Não era, Cristal, porque meu irmão era muito gostoso, então eu via ele apanhar, eu ficava meio cabreira, assim, sabe? Então, eu era mais esperta, assim, mas a gente brigava muito, 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 muito. Foi divertido demais, brinquei muito, mas eu sempre fui muito tímida, eu era uma criança muito tímida, assim, até a adolescência. Não era muito de convivência, não era muito de gente, é até uma ironia, assim, eu ter ido trabalhar com comunicação, porque eu fui uma criança que eu escondia no quarto, assim, pra não ver as pessoas quando chegava em casa, eu sempre fui muito... Apresentação na escola, então? Não, só que na escola, meu pai fala que não podia ter alguma oferta que eu tava com o dedinho levantado. Na escola, eu podia ter uma apresentação, que era a primeira que queria, né? Noivinha, tudo, eu participava lá, peças de teatro, mas eu era tímida, assim, minha mãe me colocou pra fazer teatro, inclusive, pra ver se me soltava um pouco, que eu era muito tímida. E quando que a Mariana, dessa timidez toda, dessa adolescente tímida, falou que queria ser jornalista? Então, isso, eu acho assim, com 16, eu saí do ensino médio com 16, é muito cedo, né? Pra você descobrir o que você quer fazer o resto da vida, eu nem sei até hoje o que eu quero, mas foi acontecendo. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria medicina, mas eu não era aluna mais aplicada pra passar em medicina, eu sabia que se terminasse o ensino médio, eu ia ter que fazer um tempo de cursinho e tal, não tava muito afim. Aí, fui fazer biomedicina, fiz um ano e meio. Quando começou a entrar na parte mais técnica, ali, anatomia, aquela coisa, o jalequinho, eu achava bonitinho. Na hora que entrou ali na parte ruim do curso, eu falei, vou cascar fora disso, aí eu falei, vou mudar pra quê? Aí, eu lembrei que eu gostava muito de escrever, eu tinha essa coisa com escrever, a televisão era uma coisa que eu nem imaginava, nem passava pela minha cabeça. Aí, transferi pra jornalismo, mas sem pretensão nenhuma de TV, não. Foi acontecer mesmo. Você queria, tipo, escrever pra um grande jornal, escrever texto? É, eu pensava em impresso, né? Na época, não se falava tanto em internet, enfim. Eu entrei pra ver o que que dava, na verdade. Foi, tipo, algo que... Eu entrei pra ver o que que dava, assim. Gostava de moda, mas eu falei, vou fazer design de moda. Eu tenho pedido. Eu fiz um ano e meio. Peraí, tu fez design de moda? Um ano e meio de design de moda. Tu fez design de moda, Gris. Da Universo, a primeira turma do Universo. E aí, com um ano e meio, eu transferi pra agronegócio, né? Amei agronegócio. Tem tudo a ver, né? Tudo a ver design de moda com agronegócio, né? Mas aí, depois eu fiz jornalismo, porque eu falava assim, eu quero ser jornalista de agronegócio. Falei assim, é uma boa, eu vou unir o agronegócio ao jornalismo. Mas o jornalismo já tava na minha cabeça há muitos anos. Eu já tinha jornalismo na minha cabeça há muitos anos. Mas hoje, Mariana, você tá lá num hotel na Finlândia, você tem que preencher a profissão. Tu preenche jornalista? Jornalista. Jornalista, né? E tu fizeste faculdade de jornalismo onde? Na PUC. Na PUC, aqui em Goiás. Aqui em Goiás, né? Na Praça Universitária. Isso mesmo. Ah, então já usou muita droga, desculpa. Então conheceu muita gente ali. Pior que não, assim, eu fui tentar uma vez na faculdade. É uma merda, né, gente, pra gente aprender essas coisas. Jogava-se no que tal, matava os aulinhos, não era das mais aplicadas também. Fui tentar aprender a fumar um dia no banheiro, não dei conta. E eu vim com a gascola. Eu falei isso, treino pra mim. Não, não. Mas, assim, foi engraçado você falar isso, né, da faculdade, porque eu nunca fui aluna mais aplicada, assim, nem no ensino médio, nem na faculdade. Eu acho que eu dava sorte, assim. Sei. Tanto que quando eu consegui emprego na TV Anguera e tal, as pessoas começaram a me conhecer mais. E aquela coisa, aí quando você fica famosinha, né, que eu acho uma bobagem, isso, ela não me via desse jeito, enfim. Mas, aí aparece um monte de conhecido, nossa, eu estudei com ela, nossa, e aí o povo te olha assim, nossa, mas essa, não estudava muito, não era dançada. Tá que deu certo, né? Mas tem uma história de que os alunos que... Eu ia falar isso agora, os que não são os melhores, elas são os que... É nós! Os menos aplicados estão aí, né? Não, meninos vão estudar, garotada. Estudem, estudem. Estudem, é tudo, viu? Estudem. Se eu pudesse voltar, acho que eu teria estudado. Mas como que a Mariana saiu da faculdade de jornalismo já empregada, já trabalhando na TV, já com tudo garantido? Não, durante a faculdade eu consegui um estágio numa revista, que era uma revista que cobria política, fecha prefeitura, não sei o que e tal. E aí fiquei nessa revista um tempo, até formar, formei lá. Quando eu formei, eu falei, o estranho da dia, era capricorniana, né? Já tudo eu vejo... A Preitânea, tu és de capricórnio? Capricórnio. De que dia? 6 de janeiro. 6 de janeiro, que é o melhor signo que existe. Você é capricorniana também? Eu sou. Mas não por isso. É porque é o signo de... Aquele cabeludo é Jesus Cristo. 25 de dezembro é capricórnio. Verdade. Eu sou de 15. Eu sou do dia 15. Mas tudo bem, continue. Então, você vê oportunidade de negócio em tudo? Ganhar dinheiro e tal? Não, eu só tenho ambição mesmo. E aí eu falei, esse trem de revista dá dinheiro, vou montar uma pra mim. E aí montei uma pra mim e deu certo. Toquei tipo um ano assim, depois que eu formei. É um negócio... A impressão da revista é muito cara, né? Então, você tem que fazer muito dinheiro, vender muito, muita mídia pra conseguir, pelo menos, pagar a impressão. Eu lembro que na primeira edição eu faturei 40 mil. Falei, oxê! Naquela época ainda, né? Tá bom demais. Ficar rica, né? Só que eu não tinha muita noção, não tinha nada, né? De noção de administração, de finanças, de nada. E aí não ficou rico. Quando você trabalha pra órgão público também não tem data pra receber, demora muito e tal. E não era aquilo que eu queria. Eu não estudei praquilo, pra vender matéria. Aí eu tinha um namorado em Ipamiri. E eu ia muito pra lá fim de semana e comecei a assistir o jornalzinho. Eles falam jornalzinho. A TV agora tem sete afiliadas no interior. Não sei se são sete ainda. Sete praças que eles chamam. Aí eu comecei a assistir e falei, olha, esse jornalzinho aqui é da TV agora, hein? Pessoal que fala jornalzinho não é nem pejorativo, é porque são cinco minutos. Era assim, né? Cinco minutos do jornal de catalão, por exemplo. Aí entra no intervalo e corta o sinal pra Goiânia. Falei, vou lá. Ele falou, eu tenho um amigo lá em catalão. Se você quiser ir lá, a gente descobre o endereço e eu te levo. E aí fui, deixei meu currículo. O Leandro, na época, meu chefe, ele falou assim, aqui a rotatividade é muito grande porque o salário é muito baixo, mas se você quiser deixar um currículo, quando tiver oportunidade de fazer teste, eu te chamo. Aí foi, fiz o teste sem pretensão nenhuma também de passar. Eu sempre confiei muito em mim, sabe? Não é que eu não confiava em mim, mas assim, sei não. Meu teste no cemitério, matéria de filados. Eu saí com um repórter que já trabalhava, ele fez a matéria dele, eu tinha que fazer a mim, entregar meu texto, gravar passagem e tudo. E aí com o saltão, afundando lá na grama, com a prancheta, eu não sei porque Cargas d'água usava essa prancheta, a minha mãe falou, leve essa prancheta aqui, porque isso você tem apoio pra você escrever. E eu largava a prancheta. Foi de mãe, né? Mãe é mãe, mãe não tem explicação, né? Não, depois que eu vim pra... Não, lá em catalão ainda, alguém me falou, essa prancheta é muito feia, repórter não usa prancheta. Aí que eu parei de usar, mas eu usei um tempo até depois que eu fui contratada, eu achava o máximo a minha prancheta. E aí eu lembro que eu fiz o teste, a gente viajou pra São Paulo, a irmã dele na época morava lá, a gente foi passear, e eu não tava com meu celular pegando, eu deixei um e-mail. Aí eu lembro que eu abri o e-mail, ele tava tentando falar com você, você passando o teste, eu falei, mentira. E aí fui, fiquei lá, trabalhei lá em catalão um ano e meio. E a experiência de TV do interior é muito boa, né? Porque você faz tudo, você aprende, você faz esporte, eu cobria o jogo do crack. Meu Deus do céu! Você ia lá pro estádio, eu ia lá pro estádio, vindo da Fonseca. Sabia o nome do jogador todo? Não sabia nada. Sabia nem o que era o pênalti. Fake news total. Eu ficava do lado do pessoal da rádio, das gabines, e aí o cinegrafista, quando ele quer, ele ajuda muito, né? E aí eu ficava, porque quando você vai cobrir jogos, tem que anotar o time code de cada lance, pro editor achar mais fácil. E aí eu ficava perguntando, isso aí foi o quê? Isso aí é lance importante? Ele é, então anota. Anota. Aí você vai fazer o texto, o texto do esporte é muito diferente do texto do jornalismo, né? Tem os bordões, e eu usava uns bordões assim, a bola, entrou como fogo, não sei o quê. Aí eu chegava lá, o Leandro, ele era muito duro. Isso com que idade, Marina? Ah, eu não lembro a idade, mas uns 22. 22. Por aí, 23. E aí o Leandro falava, o que é isso? O que é isso que você escreveu? Isso não usa no futebol, não, mas ficou tão lindo. O que é isso que teve? Não é pra só usar agora, depois que eu tô usando, mas. Ai, gente, o povo me parava na rua, achava que eu entendia, né? Nossa, aquela matéria lá que você fez do... Você viu que o cara que jogou bem, né? Eu vi lá, até hoje, não sei nada. Um ano e meio, também agora te puxou pra Goiânia, te convidaram a vir? Um ano e meio, eles tinham uma política lá de levar os repórteres do interior pra fazer fono, fim de semana. Então, tipo, a gente tinha uma folga no mês, aí nessa folga, você podia vir trabalhar em Goiânia, não sei se você não folgava fim de semana nenhum, porque você trocava a folga pela vinda, pelo fim de semana aqui em Goiânia. Aí você fazia fono e trabalhava, ia pra rua fazer matéria, mas era uma oportunidade de ser vista, né? E foi bem nessa época que tava trocando a gestão, saindo o Jackson Abrão e entrando o Orlando Loureiro pra gestão. O Orlando tinha vindo da Record do Rio com a missão de dar uma levantada na audiência, dar uma reformulada no jornalismo. E ele tinha essa característica de dar oportunidades pras pessoas de fora, né? Pras pessoas mais novas e tal. E eu lá do interior, já observando que ele tinha dado oportunidade pra Rosane. Eu tava lá pensando, hum, todo mundo, aquele buchiche total, né? Todo mundo, nossa, eu trouxe uma repórter de Jatai, tal, e eu ficava vendo, A Rosane era de Jatai. Era de Jatai. Rosane extraordinária. Maravilhosa. Até hoje tá lá, né? Tá lá. A Rosane, outro dia, inclusive, participei de uma pizza com ela, que talento, né? A Rosane é extraordinária. Ela é o amor, ela tá o amor. Que corpo que ela é. Mãe, eu já vi, ela foi mágica. A Rosane é da senhora, né? Da perseguição lá no Lago das Rosas. Não, a Renata. É a Renata. Então, retiro tudo que disse. Não, mas pode manter, porque a Renata é maravilhosa também. Você tava numa pizza com a Renata. Nossa, a Renata me ensinou muito. É mesmo. A Renata é foda, né? Renata é sensacional. Ela é fora da curva. Não, peraí, bicho, é tão fora da curva que persegui uma funcionária. Ela é fora da curva. Eu lembro que ela, até hoje, eu acredito que ela é chefia o núcleo de VT de rede, Pra você fazer matéria de série, tem que ser um repórter mais experiente e tal. Eu lembro que na época eram ela e a Giovana só que faziam série. E aí a Giovana me chamou no camarim um dia e falou assim, ó, eu dei um toque na Renata pra você fazer essa série. Porque eram as duas fixas e os outros repórteres, eles convidavam. Tipo assim, é uma série de saúde. Agora o que nós vamos fazer? Vamos chamar a repórter e tal e tal. E aí eu falei, vou fazer série, que massa e tal. Porque é um texto mais especial. Você vai pensar em tudo. Não é o factualzão do dia a dia, né? Um VT de série é uma vitrine e tal. E aí eu fiquei coçando, né? Falei, nossa, tomara que a Renata concorde. Tomara, não sei o que, não sei o que. E deu certo. Eu fui, entrei pra fazer parte lá com elas. E eu lembro muito, assim, da Renata sentar comigo, pegar meu texto e falar assim, olha aqui, vamos fazer isso aqui de uma forma diferente? O que você fez aqui tá muito descritivo. Tipo assim, você tá fazendo uma matéria aqui pra contar do podcast, você tá descrevendo a televisão, que tem um fundo branco, a caixa que aqui é vermelha. Não precisa, porque isso a imagem já tá mostrando, as pessoas já estão vendo. Então, vamos além? Vamos com sutileza? Vamos falar do que ninguém tá vendo? Então, assim, ela mudou, ela foi uma virada de chave na minha vida, assim, na hora de escrever. Porque eu nunca esqueci disso que ela falou. Vai além do óbvio, porque a imagem a pessoa já tá vendo. Eu acho que isso é um mantra, assim, né? Pra distinguir, separar um texto bom de um texto mais sensível, mais sutil, né? Mas, sem dúvida, isso é estranho mesmo. É maravilhoso. E o começo, você vê, você tava lá no interior, e tal, veio aqui pra Goiânia. Foi muito impactante essa coisa da chegada em Goiânia e tal. Muito, muito, muito. Eu, assim, eu não, eu falei agora, eu nunca tive muita, assim, tem oportunidade? Vambora. No caminho eu aprendo, eu vou dando um jeito, eu vou descobrir como é que é. Eu nunca parei, assim, de medo de não dar conta. Mas essa foi uma situação de vir pra Goiânia que me deu muito frio na barriga, assim, muito, muito, muito. porque o repórter do interior, ele é visto como foco, que não tem experiência, e numa correria de redação, do tamanho daquela, ninguém para pra te ensinar, não tem esse tempo, né? E aí, eu vim com tanto medo, parecendo um bichinho do mato, que eu lembro que numa das situações que eu tava no interior ainda, e vim e tal, pra fazer matéria, eu chegava e sentava lá no cantinho, e ficava lá, né? Pensando, ai meu Deus, tomara que ninguém foca comigo. Aí o Orlando, ele é muito de falar na cara, assim, tem um jeitão muito, muito massa, assim, eu gosto muito dele. E aí ele chegou e falou pra mim, assim, escuta, você vem lá de catalão, não é? Ele tinha um jeito de falar, arruma na calça, vem lá de catalão, né? Falei, o que você tá sentado aí, parecendo boba no canto? A oportunidade que você tá tendo, vem, entra, conversa com as pessoas, se apresenta, passa em cada um, você tem vontade de vir pra cá? Eu falei, tem. Então, levanta, conversa. E aí, das próximas vezes, eu já fui mais assim, de conversar e tal. E aí eu lembro que numa dessas, eu saí pra fazer uma matéria num sábado à tarde, era alguma coisa de crime, era um troço chato, assim. Aí eu cheguei, sentei lá no computador, tô fazendo o texto do Marcelo Rosa, que era o braço direito do Orlando, ele até apresentou o J1. Aí ele parou na minha frente, assim, e falou assim, eu tenho visto as participações no Bom Dia, porque eu participava ao vivo lá do interior pro Bom Dia. Eu tenho visto, tenho gostado muito. Você tem vontade de vir pra cá? Eu falei, tem demais. Aí aquilo é a esperança dentro de mim, né? E aí ele, não, tô observando. Não me deu esperança nenhuma, falou, tô observando. Aí até que me chamaram, eu lembro que eu chorei muito, assim, quando recebi a notícia, né? Porque eu passava na porta, eu falava, meu Deus, teve a Anhanguera? É o que eu quero, mas é muito distante, assim, é uma coisa que, né? Eu não sei se eu vou conseguir um dia e tal. E Mariana, assim, é um sonho profissional, né? Porque financeiramente, trabalhar na TV Anhanguera e merda é a mesma coisa. Desculpa, desculpa. Tem até que eles... Aí eles te chamam pra atrapalhar lá amanhã, escuta, você fala nisso, nem entra. Não, peraí, se eu não entrasse, era por esse motivo. Não, mas vem cá, Mariana, financeiramente, compensa ser um repórter da TV Anhanguera? É muito aquém do que as pessoas imaginam, né? Porque imaginam que é um glamour, e que você ganha rios de dinheiro, mas é um salário ok, assim, tem os salários mais altos. Salário ok quanto? Tem os repórteres de rede, piso, repórter entra lá ganhando piso? Piso, peraí, piso geral, é 2.200, que é um salário de miséria, né? Vamos falar a verdade aqui, português claro, né? Mas, quanto é que ganha um repórter da TV Anhanguera? Então, o time que está lá hoje, é muito experiente, então você vai ganhar aumento ao longo do tempo, mas tem salário de todo tipo, tem de 7, tem de 8, tem de 15, tem de 4. Quem é que ganha 15, Elinha? Agora eu quero saber. Quem que está no Panamá de 15? Não, peraí, quem que ganha 15 para eu invejar? Então, eu acho que os de reis devem ganhar. Quem? Os de reis. Os de reis. Os de reis o que? O Fábio? Fábio Castro, o Fábio, o Honório Jacometo, o Fábio Castro ganhou 15. Eu não sei, eu estou falando do coração. Nunca me falaram de coração mesmo. Mas olha, eu imagino que seja. Sem dúvida, mas tem esse problema, porque o repórter de rua, de TV ou de rádio, mas sobretudo de TV, ganha muito pouco. Muito, muito. Um salário unífimo. Muito. Não, mas é um salário unífimo. E por tudo que a gente passa, porque ninguém sabe o que é, na verdade. As pessoas acham que é o que eu falei, de achar, de pensar que a profissão é muito glamourosa, mas não é. Ao mesmo tempo que você está lá no buraco, você está... Pronto, a gente está apresentado. Você pode ser chamado para ser espetiturado. Você está dentro, andando em uma casa, com a água pegando a cintura. Sim, não tem isso. E você passou quanto tempo como repórter lá na TV Anguera, ou Mari? Eu nunca deixei de ser repórter. Eu sempre, nunca fiquei só na apresentação. A vida inteira. A vida inteira, graças a Deus. Foram quantos anos de TV Anguera, gente? Oito. Oito anos. E quando te chamaram para ficar lá no estúdio? Aquela sua participação que você fazia no Pão de Goiás? Foi desde o início, assim. Eu acho que o Orlando já me trouxe meio que com essa ideia, sabe? Um dia ele falou para mim, eu estava pensando em você para o Globo Esporte, mas não sei. Eu falei, não. Não. Não gosto de esporte, não. Não tem nada a ver comigo. E aí, eu acho que ele já estava com essa coisa de botar na apresentação pessoas, caras novas, igual ele fez com a Rosane, colocou a Rosane no J2. Então, isso era uma característica dele. E aí, quando eu entrei, passaram, acho que seis meses, a Luzeni Santos, que fazia o Cidade Já, que é aquele quadro que existia dentro do Bom Dia, que foi um quadro inspirado no Radar São Paulo, que é mostrar trânsito e tempo. E aí, eu acho que a Luzeni passou em um concurso, eu não lembro, alguma coisa, e ele já me colocou. Então, desde nesses sete anos e meio, eu fiquei na apresentação, mas aí eu cobria, cobria o Matheus, cobria a Rosane, na licença, eu fiz todos, assim, o J1, o J2, participei, apresentei todos, assim, em alguns momentos, né? Mas no J1, era aquela coisa, cinco horas da manhã, né? O Bom Dia, o Bom Dia. Começava seis e meia, e mudou para seis. É, o J1, o J1, meio-dia, o J2, seis horas da noite, né? Seis e pouquinho. sete, o J1, o Mundo do Madureira, e lá no começo, o Bom Dia, né? Seis da manhã. Seis da manhã. Tu foste para o Bom Dia, com quanto tempo, lá de Vanguera? Seis meses. Seis meses tu foste para o Bom Dia, não, uma ascensão muito rápida, né? Muito rápida. Impressionadamente. Só que assim, eu buscava observar muito, sabe? Tipo, não dá bobeira, tentar aprender, sugar ali, o máximo que eu pudesse, né? Eu acho que você nunca está pronto, né? Não sei se eu aprendi muito, Qual foi o teu, o grande mestre nesse tempo de TV, hein, Mari? O meu grande mestre? Eu não sei se é a palavra mestre, mas assim, uma pessoa que eu admiro muito, eu admiro vários lá dentro. Mas uma pessoa que eu estive muito próximo e que eu tive muito contato todos os dias é o Anderson, né? Ele, além do profissional sensacional, ele é muito... a pessoa dele é muito sensacional, né? Só quem convive ali sabe da generosidade dele. O Anderson, ele é um parceiro muito bom porque ele não compete também, além de todas as outras qualidades dele. Eu tive experiência já de parceiro de apresentação que é muito difícil, assim, a pessoa compete, quer falar mais alto e aquele trem e o público percebe. Quem é um filho da puta? E o público percebe, né? O Anderson é extremamente generoso e ali, quando não há competição, soma, fica gostoso no ar, né? Não, e quando há competição, meu filho, aí estraga, né? Aí, desculpa, aí é o azedo no vatapá, né? É muito bom você trabalhar num ambiente que você admira. Ali, você olha pro lado, você vê um repórter maravilhoso, você olha pro outro, você vê outro, você fala, meu Deus, que eu tenho que aprender nesse lugar, né? Porque lá, o time é muito... Sem Deus. Ah, não tem ruim ali, eles são muito bons. Eu tenho duas grandes perguntas, sabe, Mariana? A primeira é, como é que esse filho de uma ponta continuou com essa forradeira aqui, enquanto a gente grava? O Augusto, quem é que você tá aí, irmão? Hã? Não faço a menor ideia. Ele não faz a menor ideia, né? Mas eu vou descobrir. Descobre aí, cara, ver se eu consigo agredir. E a segunda coisa, que eu tenho uma enorme admiração, é do sujeito que consegue ser mestre, daqueles que estão iniciando, daqueles que estão chegando ao seu lado, né? Isso é muito importante, isso é extraordinário. E o Anderson parece esse tipo de cara, né? Ele é. Ele é, o que eu falei, assim, o que mais me chama atenção, além de todo o preparo dele, né? Mais de 20 anos ali na reportagem, então ele conhece o estado de Goiás, assim, você perguntar pra ele, qualquer coisa, de bairro, de cidade, de festas, ele sabe tudo. Impressionante. A gente fala que ele é o ex-humano, porque ele conhece todas as ruas de Goiânia. A de uma competência, né? De encabular, né? De uma energia muito boa. Sem dúvida. E eu sempre fui meio, assim, com injustiça, esquentada, né? E ele me ensinava muito nesse sentido, assim, de parar, de respirar, diplomático, muito inteligente emocionalmente, sabe lidar com a diversidade, com as pessoas diferentes, sabe? Assim, muita coisa que eu aprendi também, observando ele. Agora, quem tem duas perguntas sou eu. Pois não, tá bom tarde. A segunda, enquanto ela responde a primeira, eu vou ficar pensando se eu faço assim, nossa senhora. Mas a primeira, um momento marcante que você teve na TV em Guéria, você lembra, assim, de alguma reportagem, alguma coisa, assim, que te marcou emocionalmente, que você falou assim, não sei, isso aqui foi, tipo... Teve, assim, reportagens, coberturas marcantes, tipo a do João de Deus, assim, foi pesada. Muito pesada. E sim, que ano, Mariana? 14, né, 13, por aí. Não, o João de Deus foi agora, né? Não, o João de Deus foi recente, né? Foi, eu não lembro o ano. 15, 16. Não, foi mais recente. Sério? Foi 18, 19? Você tava lá, essa época, já, ainda? Tava lá. Foi muito pesada, assim, porque... Algumas situações, assim, lá nas delegácias especializadas, por exemplo, no dia que ele se entregou, parece que ele se entregou numa encruzilhada. Eu não lembro, nem faço questão de lembrar, porque eu comecei a desenvolver uma ansiedade. Ele se entregou. Ele foi num carro pra se entregar. Não, mas se entregou, assim, no meio de uma biboca, linha Abadiânia. Numa encruzilhada. Literalmente. Numa encruzilhada. Muito estranho. E eu lembro que eu cheguei na... na delegacia, todos os repórteres lá e tal, e os delegados com muito medo. E você olha pra cara do delegado, você vê o delegado com medo, você pensa, trem, tá feio aqui, né? E aí eles começaram a contar as histórias, assim, que os dois principais que estavam comandando a Força-Tarefa foram pra igreja antes de colher o depoimento dele, do tanto que estava pesado, assim, uma opressão fodida mesmo, assim. Os repórteres que estavam passando muito tempo lá na cidade, cobrindo, passando mal, desenvolvendo pânico. Então havia, eu acredito muito, não sei se vocês acreditam, mas havia uma opressão espiritual muito grande sobre aquilo. E aí, eu lembro que eu entrei, e aí o doutor Branco, na época, ele parou e falou assim, gente, o que aconteceu foi muito esquisito. As teclas do computador lá, de um trem digitado sozinho, a energia caiu de uma vez, e não sei o quê, começaram a contar. Eu comecei assim, tipo... Você tá contando, eu tô arrepiando. Eu comecei, minhas vidas começaram a escurecer, eu falei, eu não tô muito bem. Meu Deus. Eu não lembrava disso. Você era repórter da Anguera encarregada daquilo, né? Tava todo mundo cobrindo. Sim. Eu tava lá nesse dia... Era repórter rendendo repórter, né? Tipo, eu ficava de plantão lá, né? E nesse dia eu fiz a entrada pro Bom Dia Brasil e no Bom Dia Goiás o tempo todo. E fazia VT também, enfim, fazia boletim pro G1, fazia tudo quanto é trem. E aí lá tem uns banquinhos, tipo, de praça, assim, nas especializadas, né? Eu lembro que eu sentei, assim, eu comecei a fazer uma oração. Eu falei, meu Deus, eu preciso conseguir continuar. O que tiver de windsor, me blinda e me ajuda. Então, assim, esse foi um momento muito marcante, pesado. E muito, assim, de criança passando fome, esse tipo de coisa, sabe? Tem um garotinho que... O Daniel, assim, que é um garotinho que eu vou me lembrar sempre, assim, sabe? De entrar na casa dele e ver aquela situação de miséria mesmo, de não ter nada, de nada, assim, todo mundo dormindo num quarto todo junto. Era uma campanha de Natal. A gente foi conhecer as famílias que iam ser beneficiadas. E aí o guarda-roupa dele era uma caixinha de papelão, assim, aquela criança tão carente de tudo que fica assim, nem consegue te olhar no olho, sabe? Então, assim, situações que eu falo, jornalismo, a reportagem, ela te faz ser humano. Porque você vive situações que você não viveria. Você tá ali dentro da casa da pessoa e você é a esperança dela. E você é o que ela tem de chance de conseguir alguma coisa. E é você que tem que contar a história dela de um jeito que as pessoas entendam o que você tá vivenciando, né? É difícil. É uma escola, é uma escola de todo dia, assim. Você sai falando, meu Deus, parece clichê, mas, assim, meu problema é muito pequeno. Agora, a segunda pergunta que o pessoal do podcast tá assistindo e quem vai assistir, quer que eu faça? Ah, meu Deus. Eu vou fazer. Se você não quiser. Então, em todo esse tempo que eu conheço Mariana, eu nunca perguntei isso pra ela. Nunca tinha coragem de perguntar pessoalmente. Você vê que é... Estou com medo. Peraí. Você vê que a Cristal sai da Record, mas a Record não sai da Cristal. Porque tem esses suspensos. Depois do intervalo. Mas, peraí, peraí. Não, mas é sério. Eu nunca te perguntei isso. Mas eu vou perguntar hoje, porque eu sei, eu já falei que eu tenho aquela telepatia com nossos telespectadores, então eles querem que eu perguntei. Isso é importante. Não adianta. Se a gente pesquisar Mariana Martins na internet, a gente vai achar a cena de você falando do morto que levantou e saiu andando, ou da entrevista com o bombeiro que pega fogo e o instituto não acende. Então, assim, é uma coisa que é inevitável. Está ali na internet e sempre alguém vai achar essa cena que alguém não viu e vai falar, só nisso aqui que eu achei. Vai estar a Mariana lá. Como você lida com isso? Como você lidou na época? Como você lida hoje? Totalmente diferente. Hoje, eu consigo lidar com muito mais maturidade. A casca é grossa, né? A casca vai engrossando. Mas na época, essa do morto foi difícil. Porque se as pessoas julgam muito e não entendem como é que é o por trás, ah, burra, não sei o que, eu fui cair na bobeira de ler os comentários. Gente do céu, eu fiquei um dia no quarto, assim, mal. Falei, nossa, acabou a minha carreira. Eu não sei qual é essa do morto. Qual é essa do morto, Mané? Depois eu te mostro o vídeo. Você vai ter o vídeo. Não, para você entender o que ela está falando. Uma cena que ela está lendo o TP e fala assim, e um morto, tal, tal, ele levantou e saiu. Lembrei, lembrei, sei qual é. Não, mas isso aí é sacanagem que escreveu o TP, peraí. Pois é, só que as pessoas não sabem como é que é o TP. O TP, você não vê o texto inteiro. Você vê partes, você vê as frases subindo. E isso, 7h25, o jornal tinha começado 6h da manhã. A gente tinha um grupo, tinha um quadro que chamava Bom Dia Responde. A gente ficava respondendo perguntas e eu ficava marcando. Essa pergunta já foi, essa não foi. E aí, aqui, câmera tal. Aí, conversa aqui com o Anderson. Então, são muitas. Sim. E assim, quem... Jornal em Goiás é segunda edição, né? Quem? Bom dia, Goiás. Bom dia, Goiás. É, duas horas de duração, acordando de madrugada. Claro que não justifica, eu devia estar mais atenta. Mas, assim, eu comecei a ler a frase. Aí, eu falei, gente... Aí, eu terminei de ler, tanto que no final eu faço uma cara assim. Aí, eu virei pro Anderson e falei, eu li que o cara morreu e saiu atirando. Tava escrito isso mesmo? Aí, eu falei, não sei, tava? Eu falei, eu acho que tava. Marcos, que era o nosso editor-chefe, a gente tinha uma dificuldade dele nos escutar. Marcos, o fulano, não lembro quem tava coordenando. Chama o Marcos. Marcos, eu li que o morto, o cara atirou, morreu e saiu atirando. Não sei, deixa eu ver aqui. Nossa, eu mudei aqui o texto. A menina, a editora, a editora tinha feito e eu mudei aqui o texto. Mas, da hora que voltar do VT, corrige. Aí, eu falei, é pior. Pensei comigo, é pior corrigir, porque quem não prestou atenção, naquela época usava muito Sky, o povo volta, grava, aí já vai, tá. Aí, tá, terminou o jornal, ele descia pra gente fazer uma reuniãozinha ali no estúdio mesmo, avaliando como é que foi. Aí, eu falei, ó, ele falou, não, não esquenta não, isso aí a gente corrigiu e tal. Eu falei, não dou um dia pra estar na internet. E foi dito e feito, saiu em tudo quanto é programa nacional de fofoca, de curtição. É, mas aí o El que escreveu o TP, né? Mas é a cara da repórter que tá, é a cara da apresentadora que tá. Não, eu sei, eu sei a apresentadora. Quem toma na tarraqueta é o apresentador. E na época... Mas é bobagem, né? Tipo assim, eu fiquei, gente, cabia o processo do tanto que o povo me detonou. Mas, assim, a TV não se manifestou pra fazer nada a respeito. E eu, na época, a Brenda falou, ó, eu acho que se a gente mexer, é pior. Esquece isso. Sem dúvida. Pera e tal. Não, e é uma bobagezinha, pelo amor de Deus. Mas, assim, foi pior. Até hoje o povo acha esse vídeo e posta. E o bombeiro? O bombeiro. O bombeiro foi, assim, bem inicinho mesmo. E eu tinha na minha cabeça, lá, vindo lá de Catalão, essa coisa de, se eu sair pra fazer uma coisa, eu tenho que fazer aquilo acontecer, né? À medida que você vai trabalhando e ganhando experiência, você entende que não. Você tem que mostrar a realidade. Independente de dar certo ou não, você tá ali pra mostrar o que é necessário. E aí eu fui com essa coisa, eu vou mostrar o extintor funcionando. Era uma decisão nova do CONTRAN, eu acho, que obrigava o motorista a usar o extintor ABC, em vez do AB, uma coisa assim. Era o extintor mais caro e ia gerar um custo pro motorista, então a gente tinha que justificar que era um extintor que apagava também o fogo nos estofados e não só nas outras partes do carro. Aí eu cheguei no batalhão do bombeiro, ele falou assim pra mim, ó, nós vamos fazer o teste aqui ao vivo? Eu fiz em Lusiânia, não pegou o fogo. Aí eu falei, então taca, taca esse trem que você tá jogando no álcool lá. Falei, então joga aí que vamos fazer esse trem funcionar. Ah, não, então vamos. E ele encharcou o banco do carro. E tá, foi fogo demais pro extintor que não prestava, né gente? É, isso eu lembro. E eu cruazinha, tadinha, lá na frente ali, tentando justificar que o fogo tava apagando e labaredas atrás de mim, né? E quem tava na apresentação na época era o Saulo Lopes, ele era muito curtidora, assim, muito irreverente e tal. E aí no final, ele pra acabar de cagar o negócio, ele vira e fala assim, eu tentando devolver manter a pose, ele vira e fala assim, menina, sai daí, sai daí que o fogo vai pegar em você, o fogo não apagou não. E assim, inexperiência, né? Inexperiência. Porque... Se é hoje, você lidaria com o somente diferente. Deus, oh gente, não funciona, né? Se a gente tá vendo aqui que é muito fogo pro extintor que não dá conta. Se for a chaminha, é capaz que ele paga, né? Mas foi bom, porque o vídeo viralizou, rodou o Brasil inteiro e o Contran derrubou a resolução. E aí acabou a necessidade do motorista. Acabou que você ajudou os motoristas, era à toa. Tava tudo planejado. E vem cá, irmã, e como é que... Como é que você saiu da TV em Anguera? Foi uma coisa planejada? Foi de bate-pronto? Foi uma proposta que você recebeu? Como é que foi isso? Você foi atrás de você ou você foi atrás da Record? Foi a Record. Foi a... A Teresa me mandou mensagem. Ah, esses bispos. Eu tava bem lá no Bom Dia. A gente tinha audiência Record, saiu nos sites lá de notícias, era o Bom Dia dos Estados, o que tinha alcançado maior audiência. Não, mas tava bem mesmo, porque assim, vocês eram a marca, né? O rosto de vocês imprimiam a marca, imprimia credibilidade. E eu acho que a coisa que o jornalista, ou por outra, nem o jornalista, né? Mas que o órgão de imprensa mais persegue, que é a marca da credibilidade. E você e o Anderson imprimiam isso, né, cara? Eu acho que a gente conseguiu levar irreverência. Sem dúvida. Naturalidade. Porque era muito... É gente em casa, assim. Eu, ele e a Sueli, a gente tinha uma conexão muito, muito boa, assim. Então era muito natural, mas sem passar do ponto. O que é difícil, né? Ainda mais pra um jornal de Globo, de afiliada. Porque tem aquela coisa do padrão ali, a gente conseguia quebrar aquilo, levar leveza e tal. E era um sucesso, assim. E aí, eu acho que a Record pensou, vamos tirar essa menina aqui, vamos trazer pra cá, criar um jornal pra bater esse povo, pra fazer frente à concorrência. E aí eu lembro que eu tava andando, caminhando no Flamboyão um dia. A Tereza mandou mensagem. Mare, o nosso diretor queria bater um papo com você, o Habib e tal. Posso passar o contato? Posso marcar? Tereza, quem é a Tereza? É a gerente de jornalismo lá da Record. Não sei se é gerente, o cargo é, né? E aí eu fui conversar com o Habib, não sabia até então o que era o projeto. A gente encontrou num café, aí ele falou, a gente tá com um projeto, a gente conversou com o São Paulo, porque a Record aqui de Goiás, a dona é São Paulo, né? Não é uma afiliada e tal. E aí ele falou, o pessoal lá gostou do seu perfil, porque tudo tinha que passar por aprovação deles, parece. E aí a gente queria saber primeiro se você tem interesse. Eu falei, tô disposta a ouvir, o que for. Aí a gente teve essa primeira conversa, depois ele me ligou de novo e falou, ó, tenho isso aqui pra te oferecer de salário. Aí eu negociei um pouquinho, falei, por isso aqui eu vou. Aí ele, não, vamos ver se a gente consegue. E aí era, tipo assim, três vezes o que eu ganhava. E eu precisava, né, desse aumento, assim. Era importante esse dinheiro demais pra mim, na época. Você entende disso, né? Que risada é essa, viu? Na última vez que eu vi uma risada dessa, pode me ter rindo de boda. Vai ser uma pombagira, não é, Cristóvão? Quem é que tá aí, meu irmão? Não, meu filho, é mais dinheiro, querida. Todo mundo entende disso. Sei quem tem filho, entende sobretudo. Mas, assim, dinheiro é necessário, né, Cristóvão? Pelo coração eu não teria ido, porque a gente era família lá, real. O coração não paga a conta da CELB, né, querida? Então tá, mas assim, eu não sabia até então que era pra concorrer com o Bom Dia. Isso aí pegou, sabe? Mas eles queriam você pra quê? Isso aí pegou muito, porque eu fui saber depois. Foi pro mesmo horário do Bom Dia, só que na Record, né? Isso. Isso é crazy, meu irmão. E assim, você imagina como é que ficou na minha cabeça você concorrer com seus amigos, que você tá ali há anos. Não, tu é doido. Foi muito difícil. Eu fiquei numa situação assim... Só que a amizade não acabou, acho que tu não entendeu, né? Tô de jogador, né? É, e aí foi isso. Criaram um jornal, era uma marca que eles já estavam implantando em outros estados, que era o Balanço Geral Manhã. Isso em 2000 e que era, Mariana? 2019. 2019. 19. 19? Meu Deus, como o tempo passa. Aí, a pergunta foi, faz de conta que eu sou leiga. Você chegou lá de helicóptero mesmo? Que tu, 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 Mariana, chegando de helicóptero, na Record, graça. Não, fizendo elevador, tiraram, 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 tiraram. Faz de conta que eu não sei que na Record não tem helicóptero, essas coisas não tem helicóptero. Então, tipo, faz de conta que você não sabe, foi no óleo, que a gente falou. É, que essas coisas assim. Você chegou de helicóptero mesmo, tava com capete vermelho, toda a pompa e circunstância e tudo mais. Mas, foi meio brega esse negócio do helicóptero. Mas, chegou de helicóptero? Isso é muito brega, mas é um brega que cabe. Aí, pra abertura do programa, a gente gravou no óleo, um descendo de helicóptero, não sei o que. Aí, como você traz o elevador, aí abriu o elevador da Record, tava Mariana. Mas, olha, eu acho que foi a última fuga da TV Anguera que as pessoas prestaram atenção e deram alguma bola. Foi a tua fuga. Porque hoje foge alguém, Dante, tanto faz como tanto fez. De fato, hoje o mundo é da internet, né? Mas, na época da fuga da Mariana, as pessoas falavam pelos becos e vielas do setor central, Mariana. Fato. Mas, eu acho que é um conjunto de coisas assim, né? Ah, mulher bonita. Telejornal de muita audiência. Jornal novo. Tipo assim, bonitinha, mas será que... Aí, as pessoas foram me vendo no bom dia, ó. Inteligente. Não, tudo bem. Então, assim, foi uma coisa que a TV Anguera não tinha, né? Era sempre aquela imagem muito séria e tal. Então, acho que chamou atenção por isso também, né? A sintonia que a gente tinha. Tu, de repente, se quebra isso, né? Sim. Eu saio, assim, mas eu não saí mal, assim. Foi muito tranquilo, sabe? É, beleza. Você fala, ah, menina bonita e tal, mas a tua beleza nunca fez nada por ti, não, né? Na TV aberta, não, né? Porque na TV aberta é gravando, é tal, ao vivo e é o microfone e é o que tu fazes, né? Pode ser lindo o que for. Pô, se não tiver, se não der conta de segurar o rojão. O contrário internacional seriam dois emissos, né, querido? Pois é, se não der conta de segurar o rojão. E eu acho que, às vezes, até, você tem que provar duas vezes, né? Assim, mulher, nós sabemos disso. Parece mimimi, mas não é não. Pois é. Eu escutei demais, assim. Eu lembro, primeira vez que eu apresentei o J2, o Orlando falou pra mim, falou assim, eu ouvi de um chefe aqui que eu era louco. De pôr você, pôr essa menina pra apresentar esse J2, você tá louco? Ele falou assim, não me deixa arrepender, não. Me faz calar a boca desse povo. Então, assim, você escuta muita coisa. Eu já chorei no banheiro lá e demais. E chorei, lembro o rosto e vai, né? E aí, voltando ao assunto record, você ficou lá, o quê? Dois anos? Acho que foram dois anos e pouquinho. Dois anos. E aí, de repente, chega um belo dia. Eu ainda tomei uma catracada porque eu curti o vídeo. Sabe a mania de tudo que você vê? Porque, assim, as pessoas que eu sigo, as minhas amigas e tudo mais, eu curto, o trem é ruim, o trem não é ruim. Às vezes, eu nem vejo, eu tô lá, curti, né? Minha amiga, eu vou dar moral pra ela. Curti o vídeo, né? Tomei uma catracada. Como é que você curte? Você pede da Mariana? Uma recorde. Mariana, me posta um vídeo. Do nada, né? Do nada? Do nada. Não sou mais funcionária da Record, fui demitida e tal, e resolve botar as cartinhas na mesa. Por que ela foi demitida? E aí? Como é que foi? Então, eu acho que surpreendeu muito porque eu não era aquela funcionária problema, né? Eu era muito boazinha, né? Acho que meu erro talvez também tenha sido esse, de ser muito boazinha. Eu não gosto de competir, sabe? Nossa, eu sou cheia de defeito, não tô me gabando aqui, ah, porque... Mas não é da minha personalidade. Não é da minha personalidade brigar por... Eu acho que eu devia... Minha mãe fala isso, meu noivo fala isso. Você tem que brigar pelas coisas, ser muito passiva, sabe? Eu sempre fui... Ah, você não quer me dar, tudo bem. Eu não vou lá brigar. Ah, você não quer, tudo bem, sabe? Tipo assim. E ali o Neto fala muito isso pra mim. Ele fala assim, ninguém briga com... Ninguém mexe com doido. E você muito... Respira, não tem problema com ninguém, não briga, não sei o que e tal. Eu fui deixando muita coisa acontecer. As pessoas tentando passar por cima de mim e eu fingindo que eu não tava vendo. Aí, às vezes que eu ia dar uma de doido e responder, aí eu já passava do ponto também que eu fazia no ar. E ficava um clima ruim, sabe? E o clima lá dentro, a competição é muito grande, assim. Um clima pesado. Eu não sei a Cristal, assim, porque ela ficou muito mais tempo do que eu. Tinha mais laços do que eu tinha. Mas, assim, eu achei que eu ia chegar lá e que eu ia ser bem recebida. Eu achei que eu ia estar na TV em Anguera. E não foi assim, sabe? As pessoas não me receberam bem, assim. Uma pessoa que era uma pessoa que eu já conhecia, que tava na apresentação também, eu achei que ela, eu cheguei assim, de braços abertos pra ela e tal. E depois eu fui saber que ela chorou. Quando ela descobriu que eu ia, sabe? Ela, tipo assim, uma pessoa que não... Então, assim, era aquela coisa. Tá vindo a Mariana, vai desbancar você, fulana. Ó, fulana, você cuidado com isso. E não era nada disso. Tipo assim, eu não tava indo pra tomar o lugar de ninguém. Era um jornal novo, que não existia. Mas todo mundo, assim, essas pessoas que eu esperava, acolhimento, meio que estavam armadas, sabe? Sem dúvida. E aí, eu vendo aquilo, eu fui me fechando também. Falei, ué, então tá. Então, se é isso, o clima, vamos ser assim. Mas, mas aí foi isso. Nem lembro qual que era a pergunta. Do vídeo de você contando da sua demissão. Que, vamos combinar, foi outra coisa, é outra coisa que você joga na internet. Tá lá, a Mariana expondo a Record e a demissão. É o motivo da demissão da Record. Ó, então, eu já tava sentindo um clima meio pesado desde aquela reunião que eu contei lá no vídeo. Por quê? Porque a política, eu acho que o intuito aqui não é falar mal, sabe? Eu acho que cada emissora, ela pode mandar embora, ela pode contratar quem ela quiser. Uma empresa privada, ela não tem obrigação de manter o funcionário. Mas eu acho que a forma como as coisas foram feitas não foram profissionais. Lá eles trocam de diretor de dois em dois anos, ou quando dá na telha lá do bispo, da igreja, troca o cara. E aí chega uma pessoa que não te conhece, que não sabe da sua história, que não sabe de nada. Cai de paraquedas aqui, o manda-chuva 01. Tem os protegidos. Tem o cara que trabalhou com ele em tal lugar. Sempre tem. E aí, eu acho que foi instalada ali uma implicância comigo. Não sei a partir de quem. Mas eu sei que provavelmente deve ter tido ali um disse-me-disse e foi formada uma imagem, assim, a Mariana não combinou com a Record. A Mariana é muito séria. A Mariana não jogou o jogo da Record, não se enquadrou, não se encaixou. E o jornal... Continue aí. Eu imagino que na cabeça deles era isso, assim, o jornal precisa de uma pessoa que é mais povão, para ter audiência. E aí, nessa reunião, o que eu argumentei foi, o jornal é ruim, ele não tem audiência, porque o conteúdo é ruim. A culpa não é da Mariana, que está chique demais. Porque não tem conteúdo. É um jornal que você chega lá de manhã, pega notinha de... Vou falar o site, né? Do Instagram, que é de notícia que todo mundo copia a notinha do cara, vai lá e põe, faz uma nota coberta. Não era um jornal preparado, sabe? Um trem feito assim. Tem nas coxas, né? Nas coxas. Então, assim, outra coisa. Hoje pode falar do fulano, amanhã não pode. Do político tal, amanhã não... Então, assim, e a TV agora caminhando num outro sentido, onde fazer um jornalismo comunitário, que eles foram construindo, fortalecendo, crítico. Você acha que o povo não percebe isso? As pessoas percebem. Então, era isso que eu tentei argumentar, e são verdades que eles não queriam ouvir. Mas, tipo assim, gente, a gente não fala mal do fulano de tal. E a TV agora está falando. A TV agora está mostrando o problema do povo, e a gente está fazendo matéria de cachorrinho. De música. Não é isso que o povo quer ver. Então, eles colocaram uma van itinerante para ficar nos bairros, pegando sugestão de reportagem. A Record. Ah, a TV agora. A TV agora. Antes da pandemia, isso. Falei que nós estamos fazendo matéria de... Colocaram fofoca. Mariana, para fazer fofoca. Então, assim, eles queriam arrumar um culpado, eu acho, sabe? Não, então... E hoje a situação... Querida... Ai, meu Deus, triplicou o problema, né? Porque o prefeito é do Republicanos. O Republicanos, como é que é o nome? É da Record? Ai, Jesus. Ai, é um mundo eu do corado, né? Que coisa linda. E aí, eu já estava sentindo um clima meio assim, mas não que imaginei nunca, demissão foi uma coisa que eu não imaginei, porque por mais que eu sentisse que... Você achou que alguma coisa ia ser feita, tipo, se uma mudança, uma alteração, alguma coisa assim... Não sei o que possível. Eu imaginei que, tipo assim, gente, vamos trabalhar para melhorar, vamos fazer alguma coisa. E, assim, eu, a minha entrega, não estou querendo me, né? Mas eu... E onde que ia ter o seu Instagram nessa conversa? Nessa reunião e em várias situações, tipo assim, nossa, mas você não pode postar essa foto, você não pode ir, você não pode... Você tem que postar umas coisas mais povão, nas entrelinhas, tipo assim... É o que? Eu falei, gente, vocês acham que as pessoas vão assistir o jornal, se me ver sentada no chão comendo um espetinho, não, essa apresentadora aí, ela é do povo, eu vou assistir o jornal... Que babaquice, sabe? E não quer dizer que eu não faça isso, mas eu não preciso postar, eu posto o que eu quiser postar. Ué, se eu quero postar coisa bonita, um prafo bonito que eu estou comendo, eu vou postar. Não tem que fazer isso pra mostrar que eu sou, que a minha postura vai chegar à classe C, D e E, vai gerar identificação com essas pessoas, entendeu? Sim, mas em resumo implicaram com o quê? Com você mostrando seu corpo. Também. Também, né? Também. E botaram minha imagem assim, você é muito chique. Chique? Pra televisão, assim, você tem um perfil muito... É brincadeira. É, esse tipo de babaquice, sabe? Em vez de estar preocupado, eu falei, em vez de estarem preocupados com o conteúdo, de fazer um jornal bom, um jornal que realmente representa o cidadão, que vai mostrar o problema dele de fato como é, porque é isso que gera identificação. É isso que prende o telespectador. Como é a roupa da Mariana, a foto que a Mariana está postando lá no Instagram... E essa reunião, por óbvio, Mariana, me esclareço se eu te vi errado, se deu num momento de queda de audiência ou não? De queda. Claro, mas aí tem que arranjar o motivo, né, querida? Tem que arranjar o motivo. A gente tinha momentos... É incompetência da direção? Jamais. Jamais. É o Instagram, né? É, a maioria é a apresentadora que não deu certo, que veio pra cá pra trazer a audiência e não trouxe. Entendeu? É isso. É isso. Só que, assim, foi uma situação muito constrangedora, sabe? De colocar o Instagram, daí eu esqueci o nome, não podia falar também, né? Duma lá de São Paulo, aqui, ó, isso aqui que é um Instagram de apresentadora, sabe? De, ai, o jeito que você anda é um pouco sensual. Sabe quando você fica tentando achar a pele em ovo? Pra entender, pra, em vez de chegar claro e falar assim, olha, esse não é um jornal que fatura muito, não é um jornal que tá dando dinheiro. A gente precisa cortar gasto. A gente precisa deixar o cara aqui, que é o fanfarrão, que é o amigo do diretor, e a gente precisa cortar você. Mas o que você entrega é legal, porque eu sei que eu me esforçava muito, fazia matéria massa, fazia... Tipo assim, não tem alguma coisa assim, não, você não foi inteligente nesse comentário. Você fez um comentário errado, você falou uma palavra errada. Porque eu tenho certeza, assim, que os meus posicionamentos eram muito coerentes, sabe? Se eu abri a boca pra comentar, eu queria comentar uma coisa... Você falou pra Maria ao vivo? Uma coisa que ia acrescentar na vida da pessoa. Então, assim, eu acho que eu contribuía, sabe? Com o jornal. Mas não era o que eles queriam, eles queriam uma personagem, eu acho. Uma pessoa, uma farrona, puxa saca. Ainda assim, foram quantos anos na Record, Marina? Eu acho que dois e pouquinho. Dois e pouco. Que já é um baita tempo, né? Nossa Senhora. Jesus, Maria e José. E é engraçado, como a gente manda pro universo, eu acredito muito nisso, assim, Eu pedi muito adeus, assim, que eu não tava feliz, sabe? Eu tenho minha parcela de culpa também, assim, eu acho que eu tava meio amarga. Porque, gente, pode parecer que eu tô falando isso porque foi demitido, eu tô falando mal. Mas não é isso. São emissoras muito diferentes. Quando você tem uma experiência numa emissora que é mais séria, Que o jornalismo que você tá lá apresentando, não tem ninguém no seu ouvido. Então, nós tamo em primeiro, ó, nós passamos, ó, não sei o que. Não existe isso. Lá você nem fica sabendo de audiência. É até meio chato você perguntar sobre audiência. Soa meio invasivo. Então, a gente nem pergunta. Até porque a audiência tá em tempo real, né? As pessoas pensam que é assim. Pior que é, pior que é. Instantâneo. Mas instantâneo o que? Aqui no local? Minuto a minuto. Minuto a minuto. No local. Estamos com um minuto, um ponto na frente. Ó, nós tamo em primeiro lugar agora. Eu sabia que era assim em rede nacional, né? Mas assim, na grada local já é assim. Chegou há poucos anos. É mesmo? O terreno, é. E como é que é? Aí fica um cara aqui... Não, aí na Record é assim. Fica um cara no ponto falando, ó, caiu. Caiu. Meio ponto. Aí você esquizofrenia, né? É. Ou não? Eu, tipo assim... E, gente, eu lembro nos meus primeiros dias lá, eu tava lá no computador, eu falei assim, Cadê o Notapé? Isso aqui não tem? Aí eu lembro das... Cadê o quê? Notapé. Olhou e falou assim, gata, você tá na Record, tá? Nós tamo montando o jornal agora, montar o jornal de manhã. O Bom Dia de Goiás era... Começava a montar ele 3 horas da tarde do dia anterior. Então, você vem num padrão de qualidade muito alto, e eu não tô falando meu, do sistema ali, sabe? De você fazer uma coisa acreditando no que você tá fazendo. Uma coisa muito séria, assim. Um padrão de qualidade diferente demais. E aí você cai num lugar que monta um jornal de manhã ali, de qualquer jeito, pegando notinha de... Porque não tem ninguém nem pra produzir direito. O trem não tem nota pé, nota resposta. Tipo, você tem que dar a todos os lados. Então, assim, era uma coisa que me assustava. Eu falava, meu Deus do céu, O que que eu vim fazer aqui? Meu Deus do céu, isso é louco, né? É uma coisa que, tipo assim, era legal por causa do dinheiro, mas não me preenchia. Sim, claro. Não me preenchia. Mesmo assim, é um dinheiro legal e tal, mas não é um dinheiro, assim, de porra, fiquei rico, vou pra um cacete. Né, cara? E detalhe, o Cristal sabe melhor do que eu. O que é que leva uma pessoa a Record, Cristal? O que é que leva o quê? Uma pessoa a Record. O que é que leva uma pessoa a Record? É dinheiro e custo, querido, cara. Quando não for os dois juntos. Brincadeira, essa é São Loloares. São Loloares é o talento. A Cristal mesmo fala, né? Conviveu com o Loloares diariamente. Você chegou a conviver com o Lolo? Muito pouco, né? Não é a gente contar, nunca mais. O Lolo é maravilhoso, né? Eu acho que ele construiu uma história, né? Dele, assim, e ele, por estar na rua, direto, ele tem propriedade no que ele fala. Claro. Tipo assim, ele vai comentar uma coisa, ele sabe o que ele tá falando. Diferente do meu parceiro lá na época, que caiu de paraquedas aqui, não sabia nada, só sabia fazer uma dancinha ridícula lá, entendeu? Eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu. Mas, sabe, uma pessoa excelente, uma pessoa super do bem e tudo. Mas, assim, sabe quando você sai de um Anderson Passieri, de um padrão, de um trem massa, de um negócio de qualidade, e cai num trem de balança, bala... Eu falava, não, gente, eu não... Não, peraí, bicho, é tu tá... Acordei quatro horas da manhã pra estar aqui fazendo uma palhaçada. É, tu tá acostumado... Porque, assim, se é um programa de entretenimento, é. Cabe. Cabe. Mas aí você dá uma morte aqui, e daí a pouco você tá dançando, sabe, assim, eu realmente não me enquadrei, tá? Não, não. Não é compreensível. Não falar, a culpa é só deles, não, não. Eu não me enquadrei, em muitos momentos eu não fiz força pra me enquadrar. Porque eu podia. Sim. Tá lá dançando, é, ai, vou imitar quem, que é a boa aqui, vou imitar Silvier, vou não sei o quê. Eu podia ter tentado. Claro, claro. Mas não ia ser eu, sabe? Sem dúvida. Sem dúvida. E, assim, e TV é uma coisa, cada vez importa menos, vamos falar português, claro que, né, cara, ainda tem uma força, uma repercussão muito grande, considerável e digna de respeito, né, na imprensa oficial. Mas cada vez importa menos. Isso é o óbvio, o lulante, né, não à toa as coisas hoje, isso é foda, né, as coisas hoje saem da internet e vão pra TV, saem da internet e vão pra tela e vão pra TV em Guera. Ao passo que, a coisa de cinco anos atrás, que o que é cinco anos pra história e pra ver todos nós, não é nada, né, mas há cinco anos era o contrário, né, cara, as coisas saiam da TV pro smartphone, saiam da TV pro gosto popular. Hoje o caminho é o contrário, mas ao passo, Mariana, que eu me recordo que assim, da TV em Guera a nível local e tal, mas num estado grandioso como é o estado de Goiás, uma das últimas despedidas ou quebras de contrato, digamos assim, que houve aqui nesse estado, foi a tua saída da em Guera pra Record. ó, me recordo isso, cara, perfeitamente, eu não sou um consumidor assíduo de telejornal, mas eu me recordo que aquilo, a repercussão, a notícia, chegou até mim, né, cara, e pra ti, pra tua vida, também deve ter sido uma coisa assim, né, impactante, foi pelo dinheiro, foi pela oportunidade, não sei e tal, mas foi uma coisa impactante, né, cara. Foi demais, eu acho que na época a manchete era assim, apresentadora na Globo, pede demissão, vai recorde, não sei se essa é notícia, né, mas era tipo assim, era como se fosse, era aquela coisa, se você sai, por que que saiu daqui pra ir pra cá, né, o que que aconteceu, né, todo mundo esperava que eu fosse falar, alguma coisa, mas eu, sinceramente, assim, eu não tenho nada de mal pra falar das, de nenhuma das duas, eu acho que são, é, linhas editoriais diferentes, são propostas muito diferentes, né, é, da TV Anguera eu não saí com problema, assim, eu tenho amizade com as pessoas e eu acho que todo mundo entendeu que era uma necessidade que eu tive, uma oportunidade, você foi agarrar, e agradeço também pela oportunidade que eu tive na Record, eu acho que eu, eles não gostaram do meu jeito e eu não gostei da empresa também, e eu também preciso gostar pra estar feliz, eu acho que talvez se eles não tivessem me demitido eu teria saído em algum outro momento, estaria buscando, eu tava buscando já algumas, né, vislumbrando outras coisas, no meu coração, já tinha esse desejo, porque quando, a apresentação, ela é muito de sintonia, e sintonia é uma coisa que não dá pra disfarçar, não dá pra você, quando você tá ali com uma pessoa extremamente competitiva, e fica tentando um passar em cima do outro, é, o público sente, tem coisa pior não, fala a verdade, não tem coisa pior, e fica um trem ruim, sobretudo porque o que vocês faziam e fazem é ao vivo, né, é ao vivo, eu lembro que teve uma situação que tava o Cláudio junto com a gente, aí alguém falou, como é que foi? O Cláudio falou, e eu gosto mais do Cláudio, achei maravilhoso, né, eu uso, o Cláudio Silveira, maravilhoso, e ele falou assim, alguma coisa de dançar, eu falei, como é que é? não me pago pra dançar, não me pago pra dar notícia, aí ficaram os dois assim, tipo, oi? Aí o diretor me chamou, depois falou, pega leve, mas é porque assim, o jeito que as pessoas tinham de me alfinetar era esse, né, vamos pegar o ponto fraco dela, que a gente sabe que ela não vai dançar, então vou ficar cutucando, ai, que dia você vai dançar, Mariana? Eu não aguentava mais responder isso, eu já tava de saco cheio, sabe? Sim, sim. E aí, tinha umas situações assim, constrangedoras ao vivo, então as pessoas percebem, sabe? Pois é, Mariana, assim, com toda sinceridade, no teu caso, não é a beleza que carrega o talento, eu acho que é o talento que carrega a beleza, sem sacanagem, porque a primeira vez que eu te vi na TV, porra, não foi a sua beleza que chamou a atenção, foi o seu jeito de dar notícia, né, foi a sua maneira, foi a sua maneira de ler a notícia, então isso faz uma diferença, mas, ao dizer que não, pra alguns amigos próximos, não, eu entrevistava a Mariana, a Mariana e tal, os lá no Saideira, eu entrevistava todos eles em uníssono, meu Deus, que mulher maravilhosa e tal, que mulher bela, etc, etc, esse assédio, você agradece agora a pergunta, né, a rasteira pergunta, com quanto, esse assédio, que incomoda uma hora ante a tua beleza? Não, eu sou muito tranquila, se me alguma coisa me incomodar, tem que ser muito, mas, às vezes, o meu medo era, no início, de parecer que era isso, só, sabe, então, eu sempre busquei muito, trazer, só que eu acho que, ao mesmo tempo que isso é bom, esse nível de exigência é bom, por outro lado, é meio escravizante, assim, porque aí, o pós-demissão, é uma carreira de influenciadora, como que eu vou fazer isso agora? Eu sou jornalista, eu não sei fazer isso, sabe, mas vamos combinar, eu me vi numa situação, o cavalo está passando a riada, e eu preciso sentar, eu preciso montar, e você montou muito bem, mas só Deus sabe, a que custo, o que ele está lá? Nossa, é porque a gente, igual eu estou te falando, eu conheço a Mariana, muito tempo, a gente se encontra, eu nunca fiz esse tipo de pergunta, para a Mariana, então, para a gente que está de fora, poxa, o cavalo passou, você montou, e está ali uma carga, agora toda a minha vida está bem, não foi assim? Não, não foi leve, livre e solta? foi, acho que ano passado, não, retrasado, que foi o boom, que tinha muito serviço, de Instagram e tudo, eu estava ao passo de uma depressão, uma coisa pesada, porque muita coisa nova, no jornalismo, a vida inteira, eu gravava stories, gente, nós vamos passar isso, isso no jornal, liga e assiste, tal, as vezes eu ia sair, achava uma roupa bonita, postava um prato de comida, era isso, e eu sempre fui, a questão da timidez, eu sempre fui muito fechada, muito introspectiva, então, para eu me ver, blogueira, agora eu sou influenciadora, aquilo eu não assimilei, sabe? E no jornalismo, é assim, você se esconde para a notícia aparecer, o seu cabelo tem que ser discreto, a sua roupa tem que ser discreta, na Record, a gente usava um pouquinho mais, mas assim, a vida toda é aquilo, você é um instrumento para passar a mensagem, então, eu só sei fazer assim, e aí agora, eu tenho que ser blogueira, né? Tá, como é que eu vou fazer isso? Tenho que mostrar, até hoje, eu fico assim, meu Deus do céu, eu não postei nada hoje, eu, como é que eu vou gerar conexão com as pessoas? Eu tenho que ser, é, desse jeito, eu tenho que mostrar meu dia a dia, eu tenho que não sei o quê, essa desconstrução, e esse nível de exigência que eu falei que o jornalismo traz, é uma coisa que me prende muito hoje ainda, que eu fico assim, nossa, mas vou postar isso aqui mesmo, isso aqui não agrega nada na vida de ninguém, tem que ter uma informação junto, aí eu vou procurar uma informação junto, para ser útil para as pessoas, e às vezes o trem mais idiota que não tem utilidade nenhuma, é o que as pessoas, ai, mas aí você vai fazer uma cliente de biquíni, meu Deus, vou fazer biquíni, meu Deus, vou fazer, né, vou fazer, a cliente de biquíni quer uma dancinha, você faz? Eu falei, faço, nossa, que vergonha, dorinha, não sabia nem fazer a dancinha, então assim, isso mexeu muito com a minha cabeça, sabe, até hoje, agora eu estou entendendo, depois de um ano e tanto, que eu posso ser boba, né, o que na minha cabeça, não que a influenciadora seja boba, não, não é isso, é uma profissão, as pessoas estão ganhando rios de dinheiro, estão sendo muito inteligentes, por sinal, mas assim, eu posso, ser você, é, você não precisa estar, tipo, ali, fazendo uma personagem, para a mãe não é nem ser eu, não é nem ser eu, porque eu sou assim, eu não sou de, de ficar postando uma piada, eu não sou assim, eu sou, no meu dia a dia, eu sou séria, quando eu posto descabelada, nossa, como que você tem coragem de postar uma story descabelada, gente, mas eu estou aqui, eu estou em casa, aí eu estou, está acontecendo um negócio aqui agora, eu vou postar, eu estou toda descabelada, você acha que eu vou lá, me arrumar, me maquiar, para vir contar que eu estou fazendo a faxina, não, gente, eu estou descabelada. Então, mas são posições diferentes, eu já não sou assim, tipo assim, se eu estou descabelada, eu falo, que que eu vou mostrar esse feio, ninguém é obrigado não, sabe? Ignora e são. É, mas aí essa coisa do natural, as pessoas querem ver a vida real, não sei o que, então eu estou aprendendo, eu estou engatinhando, eu acho que às vezes passa essa imagem, ah, ela está bombando na internet, mas assim, eu estou engatinhando. Mas as pessoas chegam a te incomodar, nas redes sociais não, né, Mari? As pessoas também, muita gente não assimilou essa coisa da mudança do jornalismo para a internet. As pessoas não assimilaram ainda? Nossa, eu postei agora na viagem, e olha só como são as coisas. Vou fazer uma viagem e eu fico, gente, eu tenho que estudar sobre o lugar, essa coisa do jornalismo não sai, sabe? Eu preciso passar informação, eu preciso contar a história do lugar, eu preciso gerar um conteúdo, não só de, não, gente, isso aqui é bonito, olha que lugar massa, não sei o que. Aí eu vi chegar, eu não tenho morta, cansada, vou pesquisar, vou fazer um negócio legal e tal. Aí numa dessas postagens, eu postei a publi do biquíni que eu precisava postar. Aí vem uma pessoa, uma faz um comentário maldoso, aí vem um monte atrás, nossa, você já foi melhor, nossa, que saudade do jornalista. que se vestia tão bem, nossa, não tem nada pra mostrar, mostra o corpo, nossa, não sei o que. Aquela pergunta que vocês fizeram no início, hoje você lida bem? Hoje eu lido bem, mas assim, tem coisa que você lê, que você fica meio assim, querendo responder. Vou guardar pra vocês como é que ela lida bem com isso, como todas as blogueiras, o dinheiro caiu. Ela lutou muito bem, enquanto vocês estão lá perdendo tempo, fazendo comentário maldoso. Ela está trabalhando e ganhando dinheiro, e você está aí ganhando porra nenhuma pra fazer comentário e tchau. E é engraçado, né, isso que você fala, porque como que as pessoas ainda diminuem o trabalho na internet? Não é trabalho. Blogueira, eu escuto demais, eu escutei ontem, ai, agora você está desempregada? Você está, porque às vezes a pessoa não me viu lá na band, está desempregada, ah, não, está fazendo o que? Não está trabalhando mais, não? As pessoas diminuem muito o trabalho, muito. É, mas isso aí são os pobres diabos, né, querida? São os pobres diabos que fustigaram Cristo na cruz, que dirá a gente nessa terra miserável, né, meu filho? Agora, não, pode falar, pode falar. é porque assim, como o nosso programa vai ao ar, vai, não é, Augusto? A gente já vai estar no ar, então o Augusto vai responder para a gente, que vai ao ar o mais rápido possível. A pergunta que, as pessoas, acho que o fato de eu trabalhar com fofoca, todo mundo acha que eu sei da vida de todo mundo. E tu não sabe. Então o mundo vai perguntar assim, por que, Cristal, você jogou em direita sobre dinheiro para o André? Porque tem coisas na vida do André, né? Não, peraí, outro dia, você já arrumou teu emprego? Outro dia, Cristal deu notícia de um divórcio meu para a minha. Você já arrumou teu emprego? Ainda não, né? Não, estamos em via. Estamos conversando. Cadê Mariana Martins na tela da Band? Mariana apresentava no controle, no controle entrou de férias, e aí começava assim, eu fiquei sabendo que a conversa, que saiu em alguns lugares, Cristal foi substituir Mariana Martins na Band. Não, gente, a Mariana Martins fazia no controle, eu faço, boa tarde, Goiás, xiliques e fofocas. Cadê Mariana Martins na tela da Band? Então, estamos pensando num projeto novo, que era uma coisa que eu já tinha vontade de fazer, um semanal e tal, mas estamos estudando ainda, não tem nada concreto para contar. Respondi a pergunta de vocês? Mas esse negócio de substituir é louco, né? Como que as pessoas precisam botar uma rivalidade? Nossa, eu lembro na época que eu estava na Inangue, era assim, direto, Instagram postando enquete, quem é mais bonita, Mariana ou Silvie? Nossa. Mariana, mas assim, umas coisas, gente, e eu nem conhecia ela, nunca tinha encontrado ela, eu tinha medo de encontrar, falei, gente, será que tem alguma rivalidade mesmo? Porque, né, não existe isso, e a gente se deu bem lá, nunca, né, nunca aconteceu nada, não tem nem problema. eu vejo, eu tenho alguns Instagrams, principalmente Instagrams de fofoca e tal, e tem um, que inclusive eu falei que eu acho, eu vou mandar uma mensagem para eles, que eles têm que parar com isso, é um Instagram muito grande, e vi e falo assim, quem você prefere, o Leonardo ou o Gustavo Lima? quem você prefere, sei lá, apresentadora fulana, a Eliana ou o Rodrigo Faro? Sabe, tipo, criando modos, eu falo, gente, quem é vocês, quem são vocês, quem somos nós, na fila do pão, para ir para a internet, e falar, você prefere a Mariana ou a Silvie? Não, mas aí, é fulana ou a Silvie? Mas aí o erro... Eu acho que já cria, estiga, eu estava falando isso no programa hoje, as pessoas já tem essa maneira de estigar uma rivalidade, que nunca existiu entre Sandy e Vanessa. Justa e Angélica. Justa e Angélica. Aí estiga a rivalidade de Gustavo Lima com o Luan Santana. Mas aí o erro é você que sai nessas páginas, né? Não, mas eu tenho que seguir, porque eu tenho que ficar por dentro de tudo. Eu falo assim, o erro é das pessoas que não pensam, e vão lá, e vão curtir, e vão responder, e tal, gente, ignora, esse trem de competição acabou, primeiro, que a internet tem espaço para todo mundo. Televisão, se você não der conta ali do talento, não vai permanecer muito tempo, porque a indicação pode até durar um tempo, mas o diretor muda, pessoas mudam, todo mundo muda. Então, assim, acho que as pessoas, com o tempo, vão vendo que o talento existe, que as portas se abrem para todo mundo, sabe? Se uma janela veste daqui, uma porta vai ser abrida ali. As pessoas têm que começar a ter essa consciência, abrir o leque da mente, que uma jornalista pode muito bem se tornar uma grande blogueira, e trabalhar com isso, e ganhar a vida com isso. E que fofoca é trabalho também. Fala na vida. É, é para isso. Não, não está maravilhoso. Estava lá vendo essa diatriz, então, depois chegar nessa... E é o mercado. Me conta, gente, qual televisão hoje em dia que não tem programa de fofoca? Qual canal hoje que não tem programa de fofoca? É a grande pauta da vida. Para com isso. Fofoca é trabalho. Fala na vida do povo, não esquece. Pelo amor de Deus. Mas, Mariana, vem cá, cara. Por favor, conta para a gente como você conheceu o senhor, o seu marido. Porque essa história é maravilhosa. Pelo amor de Deus. Gente do céu, dá uma novela essa história, né? Porra, mas dá uma novela muito, né? Se não, no mínimo, uma minissérie. Conheci no avião, pensa. Ele ia fazer uma viagem para a Europa, eu acho, com a família dele. E eu indo fazer outra viagem. A gente encontrou, saindo de Goiânia para o Rio. E aí, eu... Eu estava indo ver o meu ex, na verdade. Pô, tá aqui o vale. Você estava, você estava, está agindo, malvelo, a galeão para ver o ex. Ah, viu o ex? Filho de Vianão, hein? Que era o atual, na época, né? É. Uma pessoa maravilhosa, inclusive. E aí, eu sentei lá na poltrona, estou lá, botei o fone de ouvido, fechadona, eu sou meio assim, não sou de ficar puxando assunto muito, não. Sou mais quieta. E aí, estou lá, escutando minha música, quietinha. Aí, eu estou vendo alguém em pé, aqui, mexendo em alguma coisa, né? Que trem, barulhento. Falei, ô gente, se o homem não vai sentar? Aí, de repente, sentou. Falei, pronto. E eu estou lá, de olho fechado. Aí, estou escutando o barulheiro, abre mesinha, põe uns papéis em cima, não sei o que. Falei, ô pai, fechei o olho, dormi. No final do voo, eu senti um negócio da minha perna. Era ele tirando o copinho que eu tinha colocado para jogar fora, para entregar para a moça, para a aeromoça. Aí, eu olhei e falei, não, obrigado, né? Ele tirando devagarzinho para não me acordar, para jogar no lixo. Falei, obrigada. Se empaixo, daí eu olhei. Aí, oi, falei, opa. Meu Deus, eu vou inteira, né? Solta. Aí, eu afilei e tal. Aí, começamos a conversar, conversamos rapidinho, trocamos Instagram. Aí, eu fiquei acompanhando lá, a viagem dele e tal. Começamos a conversar, eu treinei o match. Aí, terminei meu noivado. Pensa. E aí, começamos a namorar. Mas, foi uma loucura. E aí, eu falava para ele, foi um turbilhão, assim, na minha vida. Fui fazer terapia, para entender, né? Por que eu estava fazendo aquela escolha e tal. E aí, eu vivia falando para ele, falando assim, nossa, mas que coincidência, né? De Deus, né? Olha, se pensar, o avião tem quantas poltronas, a jornalista, né? O avião tem quantas poltronas, qual a probabilidade de a gente sentar do lado do outro. É porque era para ser, mas não tem jeito, não. Eu queria me convencer também que eu tinha feito a escolha certa, né? É porque era para ser, porque você sentava justo do meu lado, né? E eu tinha um projeto de vida, que era trabalhar na Globo, mudar para o Rio e casar, né? Já estava tudo programado na minha vida, eu sou muito, tento ser muito planejada, só que nada que eu planejei até hoje deu certo, tudo aconteceu ao contrário. Foi tudo ao contrário. Foi tudo com os planos de Deus, não os seus. É. E aí, aquele plano de repente, puf, fiquei, fui me relacionar em Goiânia, não fui para, tive oportunidade para Record do Rio, o André, que foi diretor aqui em Goiás, era diretor da Record do Rio, aí, teve uma indicação do pessoal da Record aqui, ele me chamou, fui lá duas vezes, inventei desculpas, não tive coragem de ir, e na época, esse meu ex era muito massa, assim, ele falou, venha quando você se sentir bem, venha quando você se sentir preparada, e eu esperando a Globo, esperando a Globo, aí, não fui para Record do Rio, para ir para Record de Goiás, para ser demitida depois, tipo assim, tá. E aí, eu falava para ele, essa questão da poltrona, aí ele falou para mim, um dia, falou, deixa eu te contar a verdade, não era aquela poltrona, na verdade, não era a minha, né? Aí, eu, como? Mas você sentou, assim, correndo risco? Então, eu olhei, fiquei esperando a porta fechar, na hora que a porta fechou, eu sentei, falei, não vai chegar o dono da poltrona, se chegar, eu vou falar, mãe, você quer trocar mesmo? Precisa? Eu falei, porque se chegasse, o que você ia fazer, né? Aí, eu falei, minha cara de pau, hein, gente, cara de pau, e a mãe dele, muito séria, minha sogra, assim, ela, duas na frente, assim, ela olhava para trás, fazia, neto, pelo amor de Deus, olha lá o neto, depois ela foi me contar, olha lá o neto, sentado do lado da menina do jornal, ah, é nerd, não, o neto não tem jeito, não, pelo amor de Deus, porque ele morava em Brasília, e ele não assistia, não conhecia e tal, e depois ele foi me falar, nossa, minha tia falou que te acompanha lá no, no bom dia e tal, não sei o que, aí foi isso, aí a gente começou, tamo aí junto, ah, eu sou péssima de idato, uns três anos, eu há quatro anos. Tem mais, tem não? Olha só, eu questionando, olha eu questionando, quatro, quatro anos, não, peraí, quatro não, não, são uns quatro, são uns quatro, dois de pandemia, dá uns quatro, quatro anos, é muita coisa, pelo amor de Deus, quatro anos, você tem quantos anos? 35, 35, quatro anos, é 10% disso, é mais do que 10%, é 12% disso, então, pô, pensar que tu passou 12% da tua vida, de 100 ao lado de uma pessoa, isso é uma coisa crita. Você está com a sua esposa ainda? Você está casada ainda? A gente só pode falar. Uai, você está falando que é muita coisa? Uai, 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 Contra o Cristal, o que que vai? Ela quer falar também. já tem uma hora, já tem uma hora, mas eu não vou encerrar agora não, quer descobrir, aí o André não respondeu a pergunta, está casada ainda? É óbvio, Cristal. Ah, então tá bom. Eu nasci por um homo eterno. Sim, 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 sabe? É verdade, não, todo amor é eterno, se não for eterno, não é amor, Cristal. Simples assim. Eu achei que você ia falar que era eterno enquanto dura. Não, já é mais, é o clichê do Vinícius. Beijão, Vinícius. Mas Mari, vem cá, tu não acha que é uma exaustão de violência na TV? Tu que dedicou a tua vida inteira, né, a TV aberta, ao jornalismo, né, televisivo e tal, não há uma exaustão de violência, uma coisa assim, quase pedante, apelativa, né, apelativa eu acho que já passou faz tempo, mas não te incomoda isso? Eu acho que eles estão tentando reinventar o jornalismo local e o diário, né, mas eu não acho que encontraram ainda uma maneira de fazer isso. A gente perde espaço, a televisão perde espaço para a internet todo dia, né, gente, e eu não sei quanto tempo vai durar, eu acho que acabar não acaba, mas o público diminui muito, né, e essa tentativa de, o que você falou, de levar a internet para a TV, é o desafio agora, né, já conseguiram fazer isso no entretenimento, agora no jornalismo, não sei se tem uma fórmula diferente para fazer. O que dá audiência, será que é mesmo o factualzão do dia a dia? Será que o povo já está cansado? Você escuta muito hoje, ah, nossa, isso é TV aberta, ah, eu não vejo esse tanto de notícia ruim. O envolvimento da política agora também, né, é muito complicado, as pessoas estão mais desanimadas ainda com a TV, com essa questão aí do envolvimento na política, enfim, eu não sei, sinceramente, quanto tempo a gente ainda tem de TV aberta, mas eu acho que é uma curva descendente aí. Mas, olha, e uma coisa certa, por exemplo, você não é mais só uma jornalista da Band, ou como era da Record, ou da TV Anguera, né, cara? Hoje a tua opinião, ela independe de qualquer veículo desse, né, porque às vezes o alcance que tu tem com o teu Instagram, com as tuas redes, às vezes supera o alcance que tu terias, né, falando a mesma opinião na TV Anguera da Vida, coisa que valha, né? Mas tu acha que o jornalismo, o jornalismo não, perdão, o jornalista tem que deixar aberta a opinião dele política, assim, escancarada, ou tem que esconder isso para modo merchandising? O que é que tu pensas disso? Eu acho que tem que manter escondido, assim, tem que manter a imparcialidade, eu acho. É mesmo? Se você está ali num jornal hard news mesmo, né, porque assim... Mas eu não estou falando mais aí que tal, não estou falando disso não, estou falando das redes. Ah, nas redes sociais. Tem que deixar escondido lá, como é que é? Eu acho também, porque assim, depende do que você noticia, né, se é um cara do Jornal Nacional, eu acho. Se bem que, mesmo tentando manter, ninguém tem mantido, então assim, as pessoas percebem, né, o povo não é bobo, mas, né, gente, eu acho que antigamente, se essa coisa de, vamos ver se é verdade, vai sair no Jornal Nacional, se passar, né, aconteceu mesmo. Hoje de manhã, você já sabe de tudo que está acontecendo, na hora que você liga o celular, então, eu acho que talvez o caminho do futuro da TV aberta, fosse integrar mais ainda com a internet, né, criar, sei lá, uma versão, sim, para o, para a internet, desse jornal, de uma forma mais leve, assim, eu falo muito de Jornal Nacional, porque é o padrão de qualidade mais alto que eu vejo, em termos de texto, de qualidade de imagem, de edição, de apuração, só que, é, tem uma linguagem ainda que é inacessível, você pegar uma pessoa muito humilde, ela não vai entender nada do que está falando lá, você pegasse uma, você pegar uma cobertura da época de Operação Lava Jato, ninguém sabe, ninguém nem entendia, então, eu acho que o desafio é você tentar traduzir, né, a gente faz isso muito no comunitário, no local, falar simples e tudo, mas a rede, eu acho que não consegue hoje, até porque, quem, hoje em dia, quem fica muito na TV aberta, são as pessoas mais humildes, né, de classe, vamos dizer, C, D, porque, o rico, o milionário, ele não assiste TV, ele não, ele não sabe nem que, que emissora que existe na TV aberta, quando ele quer assistir, ele vai para um canal de notícias, ele vai para um canal, um canal desses fechados, né, um CNN, não sei das quantas, e não é nem a CNN Brasil, né, CNN lá nos Estados Unidos e tudo mais, então, assim, acho que, é isso que você falou, né, acho que o caminho da TV, é ter que realmente falar a língua da população, explicar abertamente, falar mais simples, deixar, claro, não falar entre linhas, é, ai, para a gente que entende um pouco, ai, eu entendi, tá, seu posicionamento, mas, e a tia ali, o tio, mais humilde, ele entendeu o que você quis dizer, ele entendeu a mensagem que você quis passar, acho que essa linguagem mais simples, vai ter que caber, em algum momento ela vai ter que caber, é, talvez seja esse o desafio do futuro, né, eu acho que acabar não acaba, mas, não é nada hoje, nem de perto o que era, né, gente, se você pensar numa Globo hoje, que tem o maior faturamento, sendo um programa de entretenimento, né, um Big Brother, assim, nem as novelas, que eram aquela coisa do, todo mundo parar para ver, não são mais hoje, se esconder, então, assim, tudo caminha para a internet mesmo, né, e quem não gosta, tem que ser adaptado, não tem jeito, eu falar a verdade, ah, eu adoro ficar lá mostrando a minha vida o tempo todo, não, tem dia que eu não quero, nem olhar no espelho, imagina botar um trem aqui, o celular fica gravando story, é, e eu acho que quem fica muito nessa, de muito alegre, muito animado, aquele trem lá todo dia, também não, eu pelo menos não gosto de acompanhar, eu acho que não é verdadeiro, é, não dá vontade nenhuma da merda, né, aquela coisa animada, sabe, todo dia cedo, para com isso, pelo amor de Deus, mas assim, a gente releva, a gente tolera, porque, porra, mas cara, essa felicidade excessiva, né, não existe, não dá, né cara, isso aí não dá, na vida de qualquer pessoa, em qualquer instância, não dá, você tem alguma outra pergunta para fazer? Não, eu acho que a gente tem que, não, pergunta a gente teria para ficar aqui, três horas de podcast, mas a gente tem que encerrar, infelizmente, o Augusto já deu, já deu sinal, é que eu estou te falando, pergunta, assunto, para conversar, tem umas três horas, mas o Augusto já deu, filho de uma puta, que está numa obra aqui em cima, isso vai sair, cara, vai né, a gente tenta tirar, tenta tirar, deixa eu ver o que é que fala, meu Deus, que vontade de, a gente faz o seguinte, a gente seca com várias perguntas a fazer, para a Mariana poder voltar, pode deixar que eu voltarei, adorei, não, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque assim, eu te acompanho nas redes, né, eu te acompanho muito isso e tal, e dá a impressão que você, e o seu marido tem uma sintonia fantástica e tal, sintonia existe mesmo, a felicidade existe, ou é para vender, fala para mim, internet é uma mentira, fala para mim que é para vender, porque eu não aguento mais me divorciar, nossa, nem de longe, nem de longe, né, a gente, a gente é muito diferente, muito, água e olho, assim, total, sabe, o neto, ele é muito da emoção, ele é assim, a viagem que a gente fez agora, ele é assim, vamos para o Chile, de carro, e não sei o que, e na na na, para que ele não assista, para, planejou, não, planejou na cabeça dele, eu não sei o que é o plano dele, Mariana, eu estava contando da Cristal, a gente pegou o trecho lá, de 600 quilômetros, sem posto de gasolina, Jesus, e assim, graças a Deus, a gente tinha abastecido um pouco antes, e chegou no xerim, no outro posto, mas assim, ele, o neto, ele é uma pessoa maravilhosa, mas ele não é muito planejado, e eu já sou mais assim, vamos fazer um roteiro, vamos ver, vamos não sei o que, então a gente conflita muito, no jeito de ser também, eu sou mais, é, eu não sou muito do barulho, eu não sou muito de gente, de estar no meio do pôr, ele tem que estar no meio dos amigos, e, então assim, a gente tem muitos conflitos, mas, eu acho que o casamento, ele é um, ele é todo dia, um dia de cada vez, né, você aprende muito, assim, e uma coisa que eu aprendi muito, nesses quatro anos, é assim, acabei de deixar, acabei de deixar, acabei de deixar, a cerveja na mesa, é, sabe o que, o que, é, Cidata Gautama dizia, foda-se, é, dane-se, depois limpa isso aqui, uma coisa que eu aprendi muito, que eu tenho aprendido todos os dias, é assim, tolerância, porque eu sempre fui muito esquentada, assim, não, é, tá, não dá mais, acabou, 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 desse jeito, não dá, não sei o que, de terminar, qualquer coisinha terminar, e, e, casamento, você tem motivo para terminar todo dia, né, então assim, você respira, passa raiva, briga, daqui a pouquinho já está, já está de boa, né, essa coisa da tolerância, assim, a gente se dá muito bem em algumas coisas, mas, sei lá, 70% a gente é diferente, sabe, sim, e é muito complicado, essa coisa dos após se atrai, eu acho que é uma, uma grande, uma mentira, mas essa frase que você falou, é frase manual, hein, Mariano, porque de fato é isso, casamento, a gente tem um motivo para acabar todo dia, né, a gente tem um motivo para acabar todo dia, e pelo menos outros três para insistir, né, insistir em você da felicidade, cara, e esse foi Mariano Martins, Mariano, olha, muito obrigado pelo teu tempo, teu talento é extraordinário, parabéns, sucesso, saúde, bom caminho, minha querida, porque você merece, viu, não é pouco não, sabe disso, valeu, Cristalzita, meu bem, muito obrigado, viu, você é maravilhosa, te adoro, e eu acabei de cagar a mesa toda, de cerveja, Augusto, pega um pano, Augusto, não, pega Augusto, não, você levanta e vai lá pegar o pano, tchau gente, beijo, obrigada Mariano, agora ele vai limpar, vai lá, pega o pano, vai limpar, senão vai manchar, sem pressão, não, pressão vai manchar aqui, a mesa novinha, pera, gente, ai gente, beijo, isso mesmo, bye,